bom dia boa tarde boa noite pessoal aqui quem fala e no vídeo de hoje mas não trazer aqui pra vocês né mais um vídeo de uma dica aqui né você tem o mmr que merece joão mmr um cara de coração galera bom pra quem não sabe né eu estou fazendo vídeos agora através do meu canal novo que o google oficial e também da minha página mostrar aqui pra vocês que é o facebook.com barra do oficial vai se ver aqui curte e né clique em receber notificações ver primeiro e adicionar a lista de interesse se vocês quiserem senão as pessoas ficam falando eu não recebo notificação nem nada etc etc bom é porque que eu resolvi colocar esse vídeo com essa essa dica aqui não sei se eu posso falar que é uma dica mas porque eu resolvi deixar isso daqui escrito é que eu vi ultimamente que o pessoal tá reclamando demais com print com meme etc sobre elas não merecerem ter o mmr que elas têm eu tentei procurar um vídeo achei um vídeo bem interessante de um youtuber né tal de veterano noob o nickname dele que ele ensina e passa algumas dicas sobre mmr ele também tem bastante tempo de experiência com isso e é mas não é nenhum jogador profissional nem nada mas essas dicas que tanto tem no vídeo dele quanto nesse vídeo que eu vou passar pra vocês aqui é pra vocês pararem né ou de serem tipo neuróticos e colocarem a culpa nos outros sabe porque o que acontece o que eu vejo que está acontecendo muito e direto na comunidade de dota não só na dota né até eu vou fazer esse vídeo aqui de exemplo porque eu não vi nenhum pra área de dota mas é que um jogador de lol ele explicou a seguinte situação que quando a pessoa tem um elo baixo é ou ela tá muito ruim ela já colocando a culpa nos outros eu e um amigo meu eu chamamos isso do rui br a culpa nunca é dele a pessoa nunca admite né dentro do jogo que ela que tá fazendo é problema né para o time não ir para frente e como que eu posso explicar isso é para vocês de um jeito melhor bom se você entrar num jogo que ranquete e teu mmr é 2k em cinco dias você chega a 1.100 de mmr porque você fica falar meu time é ruim meu time é ruim meu time é ruim e você fica xingando você não tem aquele psicológico né é tipo essa transição aqui você até pode jogar bem mas teu coração cara nunca vai ser de um cara de 7k de mmr né para quem não sabe o mmr ele é testa ou ele é uma estatística né é uma taxa das suas habilidades de vitórias e derrotas certo então se você tem um mmr muito alto significa que você ganhou a maioria das partidas se você tem um mmr muito baixo você perdeu a maioria das partidas porém o que acontece você tá lá jogando é com cinco minutos de jogo as pessoas falam mas o teu time tipo ela tá você tem o time cita 0 barra 8 com cinco minutos de jogo né aí você fala porra mano o time é muito ruim a culpa é deles a eu fui dancado e porra cadê meu time sabe aí você fica colocando a culpa nos outros mas custava você prestar atenção no jogo ou você joga com uma outra função que digamos não tem que ser suporte mas você acaba comprando arde por exemplo e eu se falar eu tive que comprar o arde porque eu não parava de morrer né e você continua xingando o teu time colocando a culpa no teu time mas lembre eu até tirei uma print aqui é o dota ele realmente organiza as pessoas que você tá jogando contra e no mesmo time você eles têm o mmr compatível com o seu deixa eu acho a print screen aqui para mostrar para vocês porque todo mundo fala lá eu só caiu com não você vai cair com pessoas que tem o mmr é igual ao seu deixa eu ver se eu acho aqui tirei uma print esses dias mas será que não pegou a print cara não mas era no dota né então só momento aí o que acontece a ele quer melhorar ele fala eu sou bom eu vou garantir eu vou fazer tudo que for possível mas o carrer do meu time ele não consegue é ruim ele não consegue carregar a gente bom então algum momento faltou provavelmente ele para você se você tava de suporte por exemplo né faltou dedo para você dar o suporte útil para o teu que já mas meu quer ficar você matando mas será que adiantou você ficar xingando o teu quer será que você não atrapalhou o psicológico dele por exemplo claro eu entendo que você pode pegar o cara ruim olha não sei se vocês vão conseguir ver aqui vou tentar aumentar o zoom mas percebo que aqui ó o mmr ele nunca né isso daqui eu gostaria de provar mesmo tava eu e mais dois amigos tava eu o jedi esse sunga aqui ó volumosa que eu não sei que que era amigo do jedi o jedi colocou o rapaz aqui e percebam que o mmr ele é compatível o único cara que tava com mmr baixo é esse cara aqui de 2616 né 2k de mmr e percebam que no outro time também tinha um cara com 2k de mmr tá vendo aqui ó o resto é tudo 3k e 800 3k e 500 então não adianta vocês ficarem falando a mas eu peguei um time que era muito forte do outro lado ah mas meu time era uma bosta sim eu fui o ruim dessa partida aqui porque eu deixei esse invoca aqui ó que era um cara muito arrogante né é me irritar dentro do jogo então eu comecei com uma build errada eu quis fazer uma estratégia puxada para mim e eu fiquei discutindo com o cara eu tava errado o cara tava errado é só da multi só que eu falei cara não dá mais para jogar eu tô de saco cheio né e falei cara eu vou seguir meu jogo no entanto que eu só comecei a melhorar muito tempo depois faltando sei lá cinco minutos para finalizar o jogo e no outro time eles tinham um potencial muito grande o phantom lancer tava forte é o rubik tava chato para caramba e o pudi tava carregando os cara só que sabe sei lá o que que aconteceu lá que o pudi não conseguiu garantir sozinho né essa é outra parte que eu vou comentar para vocês assim se você pega um time que é ruim né pode perceber que eu não jogo muito mmer tá esse mmer aqui eu tenho até depois eu vou mostrar os status que eu tenho é eu joguei sei lá 20 partidas ou 25 partidas 23 eu não vou lembrar agora e eu perdi 50% dessas partidas né ou seja eu perdi 10 partidas de 20 de 23 partidas que eu joguei eu perdi 10 e ganhei 13 no mmer solo né acho que eu perdi realmente eu falava cara a culpa não é minha mas eu não ficava xingando as pessoas mas sempre tinha um jogador que ficava xingando os outros eu não sou muito esse jogador de ficar jogando mmer ok de ficar jogando ranquete só que eu quero explicar para vocês que eu acho que você já entenderam sobre aquela pessoa que ela não consegue sair ela cai demais no mmer cara você tá irritado vai jogar público e o público você também vai cair com pessoas do mesmo qualidade entendeu ou seja se você ganha se você tem muita vitórias em jogos públicos é e e me perdi aqui se você tem muitas vitórias em jogos públicos aonde a pessoa é nossa me perdi de novo caramba bom se você é ganhou muitos então os próximos jogos vão ficando cada vez mais difícil porque você só vai cair com pessoa no teu time e inimigo que ganhou muitas também ufa consegui falar era isso que eu queria dizer então independente se você joga jogos públicos ou jogos ranked sempre é vai ter isso se você tá perdendo muito você vai jogar com pessoas que perderam muito o dota ele não é uma coisa maluca falar eu só jogo com personagem ruim é claro que vai ter os rui br é claro que vai ter as pessoas que ficou a ficar mas isso mesmo assim não é desculpa para você entregar o jogo ou para você dizer que a culpa é dos outros vários e vários pequenos vídeos que eu tenho visto também no facebook o que que acontece os caras olha só o cara tava seis x quatro era um invoque que tava zoando o jogo tava fidando e tava dando correr de graça para os inimigos porque simplesmente ele não gostou do time dele entendeu o nome do cara acho que era só ter só tinha uma sigla sem ou te e alguma coisa assim teó era um vídeo então circulando aí no dota da depressão na comunidade aí que aconteceu o teve dois personagens ou seja duas pessoas dois jogadores um era o tusk né o tans que não sei como é que vocês gostam da pronúncia e o outro jogador eu infelizmente não vou lembrar qual que era a ele e cara os caras eles simplesmente foram continuando jogando 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 e conseguiram vencer o jogo ou seja será que o time dele realmente era ruim porque os caras começaram olhando esse tusk e esse outro o amigo dele no bot eles estavam destruindo bot eles abriram 0 barra 8 muito muito rápido e só que o time dele nas outras lanes conseguiam morrer só que esses dois caras fizeram a diferença então assim é para resumir o vídeo não fica muito grande você pode sim fazer a diferença se você acha que não tem né que você não tem direito a esse mmr baixo né você tá no mmr real ou no mmr do inferno ou na law priority reveja teus conceitos sabe tente se jogar individual já que o dota é um jogo de time mas você não pode contar com o time você tente não morrer certo tente você não fidar né essas dicas que eu dou é tem herói sim que é um pouco mais apelão que os outros nessa em cada versão do dota toda vez que atualiza sim a mas todo herói é bom não cara pega um herói por exemplo ali que esteja na top rate sabe e tente entre as aprender ou só para você sair daquela tipo pegue um herói assim vou dar só um exemplo você pode pegar e pegar um void por exemplo pegar um lexar que pegar um storm spirit só para você poder puxar além tinker por exemplo né porque eu tinha que levar empurrar além já que você não consegue ganhar no x1 ou nas tf empurre de lane car derrube torres tente pegar herói focado para derrubar torre por exemplo já que o time é muito horrível sabe não fique preso até o time fala não eu vou jogar individual mas com o meu time se você tem um time só de que é aceita esse time só de que sabe que às vezes você pegar um suporte com que é ruim é horrível né mas você fala por esse cara eu acho que eu tenho chance de ser suporte para ele se você realmente gosta de suporte acho que pode fazer realmente uma diferença enorme com algum disable entende sei lá o rasta por exemplo é ótimo para você levar a torre é um suporte muito bom entendeu aí você fala galera eu larguei mão vou fazer aqui minha parte de suporte só que eu vi que não dá mais do mesmo jeito que você tá com pessoas de level baixo no seu time qual que eu disse qual que o seu destaque mesmo você perdendo um jogo que tem o ebr que tem um quitter que tem um já 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 você conseguiu fazer diferença naquele jogo você foi mesmo mesmo perdendo você desequilibrou aquele jogo e você não ficou chorando falar não realmente eu tô aqui nossa eu fiz uma grande diferença na partida eu vou melhorar na próxima partida eu vou evitar morrer vou tentar salvar um pouco mais vou tentar ficar um pouco mais na frente um pouco atrás vou pegar um herói que eu consigo eu garanto que eu consigo matar pelo menos três numa tf sair vivo entendeu porque às vezes isso desequilibra ou um herói vou dar tp lá para puxar a a lane no top porque tá todo mundo distraído para pelo menos levar as torres e deixar mais avançado que às vezes você pode ganhar um jogo só na estratégia e não ficar só se matando e se você tá numa ranquete baixa horrível né o mmr lá embaixo os teus inimigos também serão entre essas ruins igual a você e você se você for bom mesmo você não vai ficar colocando a culpa nos outros você simplesmente vai levar teu time nas costas entendeu e não se preocupe se um dia você cair com um 5k de mmr e aquele cara for ruim for horrível seja você faça você a diferença não dependa tanto dos outros e pegue um herói que esteja no top pic por exemplo que os noob não sabem como dar counter naquele herói porque existem heróis e heróis se você vai jogar é por exemplo um kd mmr sei lá vou pegar um exemplo bem bem ridículo aqui é crobellus cara tem gente que não sabe dar counter numa crobellus você chega na torre da out os espíritos comem a torre ninguém consegue defender entendeu e se você consegue descobrir isso né e atrás um pouco desses heróis que conseguem derrubar a torre mais rápido para pelo menos você sair daquela ranquete ruim porra cara você já arrumou 80% do seu jogo né aí também outra coisa não se culpe às vezes você vai estar realmente num dia ruim num dia de azar onde você tenta fazer tudo e nunca dá certo mas não seja igual o joão que ele tá ganhando tá com o time bom mas por exemplo em vez do joão vim e esperar o herói que não ele não é o starter o joão simplesmente foi lá e startou e o joão morre o joão é apanhou muito e teve que voltar para a base para recuperar a vida aí o time ele acabou morrendo ou o joão não colocou é ou pingou errado na tela não prestou atenção e deu uma informação errada ou esqueceu de dar um last hit fez a build totalmente inovadora e que ele achou que ia ganhar mas acabou não ganhando sabe o joão ele falou cara eu fiz de tudo nessa partida cara mas a culpa é do meu time não joão eu acho que você infelizmente é tá muito equivocado você acabou é não farmando direito ou não deixando farm para o teu quer ou você acabou azul crinando demais a cabeça do teu suporte entendeu você acabou colocando a culpa nele demais e você deixou o cara estressado psicologicamente porque o dota ele é oitenta por cento psicológico entendeu você quando atrapalha tanto inimigo etc você tem que ignorar da multa nas pessoas sabe multa nem que seja o cara do time inimigo isso entendeu e acho que é isso galera lembrando que uma coisa que foi dito esse tempo atrás que não é o quanto você é bom no dota ou é algum jogo competitivo como loll smith cs é o quanto a outra pessoa é ruim entendeu o quanto você consegue fazer diferença numa partida sabe você pensando um pouquinho a frente e é claro se você tá nessa rancade sai um pouco dos games de rancade vai jogar um pouco de puber mesmo ou vai jogar contra bote se você quer pegar só aquele herói só aquele herói que tipo porque nem eu falei aqui por exemplo dos heróis que carregam que nem merco é a espectro e carrega muito bem sabe é o pude vocês viram ali que não tem final o phantom lancer carrega muito bem só que se você pegar é pessoas que conseguem dar counter nesses heróis muito bem dado você vai acabar se ferrando mas vai lá contra o aí inteligência oficial e faz 20 faz 20 partidas contra a inteligência inteligência oficial é insano e tenta ganhar do insano lá as 20 entendeu se você ganhar as 20 cá você pode ir com aquele mmx vai conseguir vencer qualquer um no seu no seu mmr de 1k ou de 2k por exemplo que acho que ali no 5k começa a ficar meio difícil eu não sei e não fique se culpando entendeu ou de um tempo para de jogar dota que você vê que você já vai estar estagnado vai jogar um outro jogo que talvez você acha um pouquinho fácil certo mas lembre disso as pessoas quanto mais é ficar culpando os outros se você for um joão lá que a mas eu fiz o jogo eu fiquei 25 barra 0 e ainda meu time perdeu porque será joão que você 20 barra 0 teu time ainda perdeu né o que que você fez de errado né será que você podia ter ajudado o teu amigo será que você podia ter levado uma torre dado um backdoor e que você não fez sabe então pensem muito nisso certo desculpe seu vídeo ficou muito grande mas eu precisava fazer esse vídeo né e dar essa possível solução para vocês entendeu porque tá direto ali tem um já 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 no meu time mas água do é possível você ganhar 3x5 ou pior ainda né 3x7 porque são dois que estão jogando contra vocês né sim cara faça o melhor na partida nem que a partida dure 75 minutos entendeu tente fazer o melhor tente fazer uma build às vezes que é a oposta daquela não fuja muito não tente fazer loucura ou fazer jogada de coreano de profissional se você viu que lá funciona e você não tem aquela habilidade treinada entendeu não tente fazer loucura jogue com heróis que você acha fácil para você nem que seja sei lá uma drol um sniper é outro herói que todo mundo fala um rikimaru um ruscar que é um herói muito chato e apelão mesmo que o pessoal não consegue dar counter neles ou simplesmente você fica pegando herói para dar counter até um pudi no outro time pega o necros a tem uma gina no outro time né pega um herói que consiga dar counter pega um centauro por exemplo um tanker que você sabe que não vai morrer né mais importante gente é torre não tanto herói você pode ganhar um jogo sem participar de tf só que você pode ajudar psicologicamente seu time me desculpe se o vídeo ficou muito grande né mas vocês vão continuar procurando aí mmr e tal eu não fui não quis xingar ninguém porque eu acho que às vezes a pessoa ela tem que treinar mais ela tem que aceitar isso e ela tem que ver alguns heróis são possíveis de você carregar sozinho e outros não outros depende muito mais do time seja um pouco mais individual mas não fique xingando o seu time certo então é isso obrigado até o próximo vídeo é curta tá tudo aqui meus links na descrição desse vídeo curta todos o tudo que tiver que curtir clique aí acesse o site etc etc e até o próximo vídeo galera e fui a mais uma coisa que eu queria deixar no finalzinho aqui bem off-topic é o seguinte é infelizmente eu acabei não infelizmente mais eu tô estagnado no dota eu vou jogar um pouco de lá e eu tô devendo o vídeo do Ruebe do amador profissional né que é esse João que ele coloca a culpa nunca é dele a culpa é sempre dos outros ele fala não eu vou vencer este jogo vou vencer este jogo eu matei aqui etc etc para você entender mais ou menos o que que é entre aqui no meu canal veja é o perfil de jogador e toda vez que você achar um jogador que posta alguma coisa assim manda esse vídeo para ele ou compartilha esse vídeo e marque teus amigos que são assim que coloca a culpa no time por exemplo sabe porque esse vídeo exatamente para esse tipo de pessoa a mas meu time realmente é ruim gudu cara ok eu entendo que o time realmente pode ser ruim mas faça você a diferença carregue você entendeu se tiver três pessoas no teu time que viram esse vídeo e que viram eu falando carregue você o cara vai abandonar e vai ele vai carregar o time então são três pessoas que estão tentando carregar o time entendeu não é só você certo então é isso galera tá aqui os vídeos para você entender melhor sobre o o que que é o amador profissional e aquele cara que faz as jogadas e nunca vai conseguir ser um amador ou um profissional cara porque ele é tão ele é tão amador mais tão amador que ele acaba ficando amador profissional sabe ele só faz aquelas mesmas jogadas ele coloca sempre a culpa nos outros sabe mas ele tenta não fica zoando se matando de propósito etc mas ele não entende porque que ele nunca vai conseguir sair do amador é mais ou menos o joão é mmr 1k de coração a culpa nunca é dele a culpa é sempre dos outros certo e ele xinga e ele dá dislike ele não sei o que ele reclama no facebook e ele tenta mostrar que as pessoas são a escora o lixo e repórter etc e vendida multi é nas pessoas que estão estrovando o seu jogo certo obrigado desculpa por ver de ter ficado grande e agora realmente eu fui certo até o próximo vídeo e já era